Tudo em mim a vida mudou, tudo em mim a vida mudou, desde que te conheci, oh Deus, oh Deus Não vou me esquecer do dia que teu amor eu conheci, amor é fé que eu nunca vi, não vou me esquecer do dia que teu amor eu conheci Amor é fé que eu nunca vi, amor por vezes nunca pereci, tudo em mim a vida mudou, tudo em mim a vida mudou, desde que te conheci, oh Deus, oh Deus Tudo em mim a vida mudou, tudo em mim a vida mudou, desde que te conheci, oh Deus, oh Deus Eu não vou olhar mais para trás, uma transformação aconteceu, cara adoradora, tanto chão prazer, tu és o meu inimigo pra viver Eu não vou olhar mais para trás, uma transformação aconteceu, cara adoradora, tanto chão prazer, tu és o meu inimigo pra viver Tudo em mim a vida mudou, tudo em mim a vida mudou, desde que te conheci, oh Deus, oh Deus Tudo em mim a vida mudou, tudo em mim a vida mudou, desde que te conheci, oh Deus, oh Deus Tua luz brilhou em mim a vida mudou, me arrancaste deste mundo, me deste um novo cantico pra cantar Tua luz brilhou em mim escuro e meu amor Me arrancaste deste mundo Me deixa o fogo cantico pra cantar Tudo em minha vida mudou Tudo em minha vida mudou Desde que te conheci, ó Deus Tudo em minha vida mudou Tudo em minha vida mudou Desde que te conheci, ó Deus Anem